Olá galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um delicioso bolo de cenoura. Vocês vão precisar de 3 cenouras, 3 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de margarina, 1 colher de óleo, 2 xícaras de açúcar e para finalizar, 2 colheres de fermento em pó. Suco de uva eu levo para a escola, toda comida boa tem muito carinho também. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem, toda comida boa comeu faz bem. Hoje no almoço tem frango com alegrim, arroz, feijão e couve, a fruta vem no fim. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem, toda comida boa comeu faz bem. Vamos para os ingredientes da cobertura. Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de nescaol com late em pó e uma colher de manteiga. Depois de mexer até engrossar todos os ingredientes, está pronta a nossa cobertura de leite de chocolate. Oi gente, a gente foi pro palco da comida da Mariana. Já comi banana amassada com granola e o suco de uva eu levo para a escola. Toda comida boa tem muito carinho também. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem, toda comida boa comeu faz bem. Hoje no almoço tem frango com alegrim, arroz, feijão e couve, a fruta vem no fim. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem, toda comida boa comeu faz bem. Já comi banana amassada com granola e o suco de uva eu levo para a escola. Cenouras. Toda comida boa tem muito carinho também. Três ovos. O que você acha do bolo? Fala pro pessoal o que você acha do bolo. O que você acha do bolo? O que você acha do bolo? O que você acha do bolo? O que você acha do bolo, Bela? Tá delícia? Tá mal.